A sessão solene foi marcada por homenagens em alusão ao 20º aniversário de funcionamento da Agência Goiana de Agrodefesa. A sessão foi proposta pelo deputado Hamilton Filho, que falou da importância de valorizar o trabalho desses profissionais. A proteção agropecuária no estado de Goiás, no desenvolvimento do agronegócio goiano e oferecer condições para que produtores e consumidores possam ter tranquilidade em suas relações. E eu quero que hoje saudar a importância desse órgão, sua trajetória, desses homens e mulheres que construíram nesses 20 anos um belo livro das ações dessa empresa aqui no estado de Goiás. O deputado Wagner Neto, que também é defensor da área agropecuária, participou da solenidade e destacou o serviço da agência. Extremamente feliz de poder vir aqui prestigiar nesta manhã e poder dar o nosso testemunho a favor do trabalho de cada um deles, porque realmente isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado diante da vocação econômica agrícola que temos. Cerca de 70 profissionais que fizeram e fazem parte da história da organização, que desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento no estado, receberam certificado do mérito legislativo. Isso motiva que a gente continue trabalhando, avançando ainda mais e melhorando os nossos procedimentos. É uma justa homenagem que é feita à nossa instituição, que sem medo de errar, eu falo que estamos aí entre as melhores instituições de defesa agropecuária do Brasil. É muito importante ter, assim, igual o Hamilton, né, os deputados, assim, reconhecer o nosso trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.